Bem-vindos ao canal, bem-vindos a mais um vídeo, e até agora já aprendemos aí o Cozinheiro Especialista 1, o 6, que aprendemos lá no local de vocação, também aprendemos o Cozinheiro Especialista 2, que aprendemos mais ali perto do Corjadouro, enfim. Agora, vamos aprender, aprendemos também, na verdade, o Cozinheiro Especialista 3, que fica aqui do lado, e agora, partimos para o 4, que seria, no caso, o mesmo Cozinheiro Especialista que encontramos aqui na Vila dos Cimérios, enfim. Aqui não tem ninguém, acabei fazendo a limpa, matando vários lacaios aqui, acabei esquecendo de gravar, depois que eu voltei, que acabei colocando para gravar. Tem mais alguns aqui, deixa eu ver, esse aqui é um Ferreiro Chirun, enfim, aqui é bem complicado sem entrar, como eu mostrei no vídeo anterior, os lacaios, aqui os Cimérios são bastante fortes e bastante bravos, então também a sorte de cuidado para não morrer por aqui. Mas, vamos realmente, o que interessa é aprender o Cozinheiro Especialista 4, que fica exatamente nessa casa aqui do lado, nessa principal. Então, posso ver isso aqui, eu estou nas maiores, são três, na verdade, são quatro dessas maiores, mas, eu estou nessa aqui da esquerda, que fica no B11. Então, ao entrarmos aqui, vamos encontrar aqui em cima dessa mesa, o livro, que vai ensinar o Especialista Cozinheiro Especialista 4. Então, vamos ver o que podemos fazer, quais as receitas podemos fazer com esse Cozinheiro Especialista, enfim. Vejamos se tem algum loot por aqui, aparentemente não tem nada, ah, tem uma caixinha aqui. Esse caixinha aqui, vamos ver esse fragmento, que pega o cego, pega um pergaminho, um pergaminho simério. Com ele, vamos aprender a língua dos simérios, que está, o idioma dos simérios. Enfim, vamos ver se tem mais uma coisa por aqui, aparentemente, não tem nada de relevância. É lógico que tem mais uma parte do documento que ainda bem não explorando ainda, mas, este não é o foco deste vídeo, sim, somente ensinar o Cozinheiro Especialista. Agora, vamos voltar para a base, é assim que chegamos lá, vamos fazer as receitas e ver quais são esses itens que aprendemos com o Cozinheiro Especialista 4. E agora que estamos aqui na base, vamos fazer os itens que aprendemos ao desbloquear o Cozinheiro Especialista 4. Enfim, vamos ver aqui o que aprendemos, os talentos, sobrevivência, Cozinheiro Especialista 4. Com esse item aqui, podemos fazer a carne seca para trilhas, bife com ovos, ensopado exótico, carne seca saborosa, carne requintada salgada, carne requintada apimentada. Então, são os itens que podemos fazer com o Cozinheiro Especialista 4. Enfim, agora, vamos aqui para o fogão, que está exatamente aqui, e vamos fazer estes itens. Primeiramente, vamos fazer aqui, este item que está aqui, bife com ovos, principalmente carne suculenta e ovos para fazer. Vamos fazer uns 3, pegar aqui. E este item que será importante também, que com este item aqui, o bife com ovos, podemos fazer o banquete farto, que aprendemos no Cozinheiro Especialista 6. Mano, é o 6 mesmo. Enfim, e também, no Cozinheiro Especialista 3, aprendemos a fazer o chá de ervas, que também aí poderemos fazer o banquete farto que temos aqui. Podemos fazer o banquete farto, mas, como este é no vídeo anterior, então não faremos agora. Enfim, também podemos fazer aqui a carne requintada salgada, por exemplo, a carne requintada, e também podemos fazer a carne requintada apimentada. E também a carne seca salgada, que podemos fazer aqui, vários itens, vamos ligar. E também podemos fazer mais alguns itens. Está, deixa eu ver aqui. Acho que este aqui, porque é de ervaspimentada, não. Aqui, achei esse aqui, outro item, carne seca com pratrilhas, que pode ser feito. Aqui está, um desses pratos, que aprendemos no Cozinheiro Especialista 3, 4, 4 deles que estão juntos aqui. São esses quatro aqui, o outro seria o bife com ovos, e o último seria, acho que o banquete premier, deixa eu ver exatamente aqui, novamente. É um pouco, a gente acaba esquecendo, é tantas receitas que acaba esquecendo. E vamos ver aqui, para não falarmos as deiras, seria bife com ovos, esse é o pad exótico, esse é o pad exótico, que é o outro item que podemos fazer. Aqui, o pad exótico, está exatamente, o pad exótico, parece que não, aqui é o pad exótico, podemos fazer também alguns, e vamos ligar. Fazer, fazer aqui, vários itens, enfim, podemos fazer, no caso, cadê, acho que a carne salgada não fiz. Então, vamos colocar aqui, na barra, essas receitas que eu fiz aqui, o pad exótico, carne seca para trilhas, bife com ovos, e carne seca salgada. Cadê a carne seca, agora vai jogando, para cá, sem querer, enfim, tem que tirar um pouco desse tranqueiro, vamos inventar aqui, essa carne seca salgada. São quatro, dos itens, agora falta somente mais dois, seria a carne requintada apimentada, e a carne requintada salgada, mas no momento não tem comigo aqui, esses dois tipos de carnes, a carne requintada, então tem que matar mais criaturas para pegar esse item. Enfim, viemos aqui, dá uma criatura que é uma das melhores para pegar carne requintada, lógico que os cerontes também dão essa carne, mas o gudu é uma das melhores criaturas mais fracas, e que você pega a maior quantidade dessa carne. Vamos falar com o gudu, às vezes veio bastante carne requintada, agora vamos voltar para a base de fazermos o prato, que faltam, os dois últimos pratos que faltam, para terminarmos com as receitas feitas no cozinheiro, especialista quatro. Aqui estamos, vamos colocar a carne requintada agora, podemos fazer esses pratos, carne requintada apimentada, vamos fazer umas três aqui, e carne requintada salgada, vamos ligar a fogueira aqui, enfim, está pronta apimentada, está pronta, salgada, primeiramente, vamos utilizar a salgada, as carnes salgadas, que são, no caso, a carne escureta salgada, que seria essa aqui, carne seca saborosa, bico e ovos, e carne requintada salgada, então são os itens que podemos comer, e também a carne seca para trilhas. De todas as receitas que podemos aprender a fazer com, o poder especialista quatro, tem também a sopa exótica, são essas seis aqui, que estão no inventário. Dessas seis e feitas, somente a sopa exótica, é que os lacaios podem comer, que você pode oferecer o lacaio, vai dar um bônus aí, quando você rompar eles. As demais também são alimentos muito bons, mas não ofereceram nenhum atributo aos lacais, não é indicado dar para os lacais, enfim, vamos só ir para frente, a sete, aquela carne exótica, ou a carne requintada salgada, ela enche bem a fome, mas não dá nenhum bônus especial. Esse aqui, que seria a carne seca para trilhas, também enche bem a fome, mas também não dá nenhum bônus especial. Assim como o bife com ovos, também não dá nenhum bônus especial. E a carne seca salgada também não dá nenhum bônus especial, somente enche a fome, mas enche bem a fome, que é uma boa comida. O boquete exótico, também enche a fome somente, não dá nenhum bônus especial. Já a carne requintada, apimentada, dá o esquentando. E pelo que eu vi, é meio padrão. Todos os cozinheiros especialistas ensinam alguma carne apimentada, ou algum suco apimentado, chá apimentado. Então, é meio padrão das receitas do cozinheiro especialista, ter pelo menos uma carne apimentada, ou chá apimentado. É uma coisa muito boa, porque, para quem não tem a roupa para ir no gelo, vai servir muito bem. Então, essas são as receitas que aprendemos com o cozinheiro especialista 4. Lembrando que tem mais um no mapa, que também aparece como cozinheiro especialista 4. Vou mostrar. Eu não aprendi, eu vou estar indo lá aprender ele. E também vai aparecer com o cozinheiro especialista 4. Eu não sei se deve estar bugado, mas é mais um item. Enfim, aprendemos até agora o 1, o 2, o 3, o 4 e o 6. Agora, falta o 5, que eu falei, aparece como o 4. Provavelmente, no próximo vídeo, eu saí mostrando como aprender o cozinheiro especialista 5. Enfim. Também temos o cozinheiro especialista 2, que aprendemos lá no Moldo dos Mortos também. Como eu já fui lá aprendendo esses dois itens, que seriam o 3 e o 4. Aproveitei e também aprendi o especialista em fermentação 2. E agora, os próximos vídeos estarão me mostrando os demais itens que você pode aprender aqui na culinária. Enfim. Mas, no mais, é isso aí. Eu espero que tenha gostado de mais desse vídeo. E até a próxima. Valeu.